Estando eu à porta a sentar, usando do fresco sem ser namorado, passam certas boletinhas, cabelagem, nota todas catitinhas. Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser. Ora venha cá, que eu não vou lá, já fui à Bahia, meu bem, ó Pará. Senhor que me diz, Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser. Ora venha cá, que eu não vou lá, já fui à Bahia, meu bem, ó Pará. Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo, já deixo a Bahia, volto ao Alentejo. Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo, já deixo a Bahia, volto ao Alentejo. Ai Senhor que me diz, Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser. Agora venha cá, que eu não vou lá, já fui à Bahia, meu bem, ó Pará. Estando eu à porta a sentar, usando do fresco sem ser namorado, passam certas boletinhas, cabelagem, nota todas catitinhas. Ai Senhor que me diz, Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser. Ora venha cá, que eu não vou lá, já fui à Bahia, meu bem, ó Pará. Muito obrigado, muito obrigado a todos.